Precisamos falar da maior categoria da saúde no Brasil. Juntos eles somam quase 2 milhões e meio de profissionais. Enfermeiros, técnicos, auxiliares e obstetrices. Homens e mulheres que formam a base do sistema de saúde brasileiro. Precisamos discutir condições de trabalho, melhores salários, jornadas dignas, planejamento e logística. Nada mais justo para aqueles que estão em todos os níveis de atenção à saúde. Que juntos não têm o reconhecimento reivindicado há anos. Aos profissionais a quem você confia a vida. Aos profissionais que estão em todos os setores da saúde. Aos profissionais que zelam pela qualidade dos serviços prestados. A valorização merecida. Uma campanha ECOFEM e Conselhos Regionais de Enfermagem. Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Batista. Eu hoje sou diretor sócio-proprietário da CETECOM em Brasília. Uma das maiores escolas de pós-graduação e cursos livres em enfermagem. Aqui o que vocês estão vendo, nós estamos dentro do nosso estúdio próprio. Produzindo esse material para vocês em primeira mão. A pedido dos nossos queridos e grandes amigos do Corém DF. Gostaria de agradecer o nosso presidente, Elisandro Noronha. O tema que me pediram para trabalhar com vocês é sobre COVID na unidade de terapia intensiva. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o manejo clínico do paciente com COVID-19. Desde a recepção dele lá na unidade de pronto atendimento. Até a chegada dele ao nível de alta complexidade que seria na unidade de terapia intensiva. Então, veja só pessoal. Para ficar bem didático para vocês. Acompanhem comigo aqui ao lado, tá? O manejo clínico, ele separa duas situações. Ele fala primeiro sobre a síndrome gripal. E depois ele fala sobre a síndrome respiratória aguda grave. Então, o que seria a síndrome gripal? É o paciente que relata ou apresenta uma febrícula ou febre. Isso acompanhado de tosse, coriza, indisposição. E além disso, ele fala de um pigarro ou dor de garganta. Esse paciente pode ou não se queixar de uma dificuldade respiratória leve. Então, nesse momento, o que aparenta ter é exatamente gripe. E aí, para manejo clínico do paciente, muitos desses pacientes que podem positivar para a COVID podem não relatar a sensação de febre ou sequer apresentar aumente de temperatura. Dê uma olhadinha aqui no texto ao nosso lado, tá? Nós vamos falar um pouquinho aqui, ó. Na suspeita de COVID, a febre pode não estar presente. Em idosos, a febre pode estar ausente também. Outra coisa, alguns pacientes podem apresentar um quadro um pouco mais peculiar, apresentando síncope, alguns com confusão mental, outros com letargia, irritabilidade e inapetência, ok? Mas o quadro mais consagrado da síndrome gripal é exatamente uma sensação febril acompanhada por torce, dor de garganta e coriza, ok? Agora, se esse paciente apresenta todo esse quadro de síndrome gripal associado à dispineia, com desconforto respiratório, o paciente que relata uma pressão no peito, ou seja, aquela sensação arfante e constritiva de tórax, uma saturação de O2 menor que 95% ao ar ambiente, e esse paciente começa a apresentar um quadro cianótico de extremidades ou central, principalmente em lábios e face, nós não estamos mais falando de síndrome gripal. Nós já estamos falando que o paciente está entrando em síndrome respiratória aguda grave, ou seja, SRAG. Tanto que quando nós falamos do vírus causador de COVID-19, que é o SARS-CoV-2, SARS significa Síndrome da Angústia Respiratória Sistêmica. Então, quer dizer que este vírus é um vírus inflamatório que causa uma síndrome pulmonar caracterizada por desaturação de O2, ou seja, saturação de O2 menor que 95% ao ar ambiente, dispineia com desconforto respiratório acentuado, sensação de constrição no tórax, e além disso pode vir apresentando um quadro cianótico associado. Dessa maneira, nós temos que partir para a confirmação diagnóstica. Então aqui, nós vamos falar o seguinte, pacientes que deram entrada com a síndrome gripal, ou síndrome respiratória aguda grave, principalmente naquelas faixas etárias de maior prevalência e incidência. Nós vamos então encaminhar esse paciente para análise laboratorial, para confirmação do diagnóstico. Então, me acompanhe aqui. O primeiro seria uma análise molecular. Aqui nós vamos falar do famoso PCR em tempo real, que eles estão fazendo, utilizando o SUAB. Isso aqui é para detectar o vírus SARS-CoV-2, ou conseguir fazer um diagnóstico diferencial em um paciente que apresentou síndrome gripal pela ação do influenza, ok? E nós vamos para o imunológico, que é quando nós vamos fazer uma sorologia para identificar anticorpos, IgM ou IgG relacionado a SARS-CoV-2. Determinando se o paciente está com a patologia em fase aguda, ou se ele agora se encontra em fase crônica, ou se já teve alguma vez contato com o SARS-CoV-2. Dessa forma, ocorre a confirmação diagnóstica entre dados clínicos e dados laboratoriais, e nós vamos então agora começar o processo de manejo, tá? Eu vou sair da tela para que você veja melhor o que eu estou falando, ok? Pessoal, é o seguinte, para que vocês entendam bem, a COVID, que é a doença causada por coronavírus a partir de 2019, com origem lá em Wuhan, na China, ela é organizada em três fases bem distintas que vocês estão vendo aí. A primeira fase é chamada de fase viral, ou simplesmente infecção. A segunda fase é chamada de fase pulmonar, ou fase inflamatória, organizada em A e B. E a terceira fase é a fase chamada de hiperinflamatória, tá? O que é que nós observamos aí em cada uma dessas fases? Nós vamos falar sobre sintomas clínicos, vamos falar sobre sinais clínicos, e o que fazer com esse paciente em cada uma dessas etapas. Então, retornando aqui, pessoal, para ficar mais fácil, para que a gente consiga se comunicar, quando a gente fala, certo, da fase 1. Na fase 1, nós estamos falando mais especificamente sobre a fase de replicação viral, exatamente. Neste momento, nós tivemos contato com o SARS-CoV-2, ele então invade o nosso organismo e chega até as nossas células invadindo o meio intracelular para utilizar o metabolismo celular e o material genético celular, ou seja, o RNA mensageiro, para que possa, então, replicar o seu material genético e dar origem à fase de proliferação viral, ou de replicação viral. Então, nessa fase, é que o número de vírus vai se multiplicar no nosso organismo. E nessa fase, o que o paciente pode apresentar são aqueles sintomas leves que nós classificamos como síndrome gripal e dar início a um quadro de síndrome respiratória aguda grave. Agora, na fase 2, que é chamada de fase pulmonar, ela é classificada em 2A e 2B. A fase 2A é quando o paciente tem um quadro clássico de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, neste momento ele começa a ter uma saturação diminuída, pode ter sinar de cianose periférica ou central, esse paciente entra em estado de dispineia com desconforto respiratório, pode apresentar um padrão respiratório irregular, e nessa fase, esse paciente entra com um novo complicante, ou seja, nessa fase, o paciente inicia o quadro inflamatório, e aí, então, esse paciente dá início à cascata de coagulação, desenvolvendo potencial de hipercoagulabilidade, ou seja, esse paciente agora está predisposto a formar trombos e êmbolos. Então, por isso, é que nesta etapa, nós falamos aí da possibilidade de tromboembolismo pulmonar causado pela ação de SARS-CoV-2, quadro característico dentro de COVID-19, que já gerou muitos óbitos associados a esse processo. Ok? Agora, lembrando a vocês que essa hipercoagulabilidade, ela pode acontecer em outros sistemas, não apenas no respiratório. O paciente, ele pode ter um quadro tromboembólico em coronária e desenvolver infarto agudo do miocárdio como complicação de COVID. É claro, se ele tem doença cardiovascular pregressa, ou ele é diabético deslipidêmico, a chance é muito maior. Esse paciente, ele pode desenvolver doença cerebrovascular, evoluindo com acidente vascular encefálico isquêmico, uma vez que a hipercoagulabilidade pode causar trombose ou embolia cerebral. Dessa forma, pacientes que já têm algum histórico de doença cerebrovascular, pacientes que têm histórico de hidrocefalia com sem uso de válvula, pacientes que passaram por traumatismo crânio encefálico, pacientes que têm má formação, pacientes com histórico de neoplasia cerebral, eles têm maior propensão a isso. Até que esses pacientes podem fazer até mesmo a trombose periférica, gerando aí tanto uma trombose venosa quanto uma trombose arterial. E na fase 2B, ela é caracterizada pela trombofilia, que é um quadro de real coagulação com problemas de coagulabilidade se instalando e agora o processo inflamatório começa a ficar potencializado, fazendo com que o paciente agora inicie realmente uma resposta maior com aumento de PCR, alterando o seu metabolismo corporal, podendo entrar em situação de falência múltipla de órgãos em função desse quadro chamado choque cético por COVID. Então nessa etapa, o paciente pode começar a ter vários sistemas acometidos. E na terceira fase, chamada de fase 3, o paciente entra num estado hiperinflamatório, onde o organismo recruta o sistema complemento e começa a ter respostas típicas de doenças autoimunes, onde os linfócitos atípicos, chamados células MK, junto com o MHC2 e o HLA, podem começar a comprometer a função de vários órgãos, iniciando o processo inflamatório e aí alguns pacientes hoje desenvolveram como complicação o quadro de cirrose hepática, fibrose pancreática por pancreatite viral como complicação relacionada à COVID-19. Outros pacientes evoluíram o quadro de fibrose pulmonar com comprometimento da função respiratória e sequela respiratória para o resto da vida, reduzindo sua capacidade cardiorrespiratória. E além disso, nessa terceira etapa, o paciente evolui com síndrome respiratória aguda grave, a tal da Sara. Eu deixei S-A-R-A porque assim está no manual de manejo clínico publicado pela EBC, mas nós já chamamos ela de S-D-R-A, que é o síndrome do desconforto respiratório do adulto. Aqui o paciente entra em processo inflamatório pulmonar com alveolite exudante. O paciente praticamente se afoga na sua própria secreção. Também pode fazer coagulação intravascular disseminada, onde o paciente tem potencial tromboembólico e hemorrágico ao mesmo tempo. Ou seja, na microcirculação, tromboembolismo. E na macrocirculação, hemorragia. Muito difícil de dar com esse paciente, porque nós temos que hiperhidratá-lo. E muitos desses pacientes, em complicação de COVID, fazem instabilidade hemodinâmica, com redução da sua fração de ejeção, diminuindo seu débito cardíaco e se tornando intolerante à infusão volêmica, o que prejudica muito o tratamento da CIVD. E ele pode evoluir para a insuficiência de órgãos múltiplos e sistemas. A famosa insuficiência múltipla de órgãos e sistemas. Isso vai variar de acordo com o organismo de cada paciente. Tanto que, se o paciente já tem alguma comorbidade anterior, ele já estava em processo inflamatório, então ele já estava com o pé na fase 2B, facilitando a ação do vírus. Agora, no caso do Paulo Gustavo, saiu uma nota dizendo que ele não tinha nenhuma comorbidade que justificasse o processo. Então, foi uma questão orgânica por padrão de resposta imunológica. Ok? Então, espero que você tenha entendido bem aí. E aí, trazendo mais detalhes sobre a primeira fase, veja só. A fase de replicação viral, ela dura entre 5 e 7 dias. Então, na primeira semana do quadro, nós estamos na fase de replicação viral. Olha a estatística publicada, tá? Deve-se ressaltar que 30% dos pacientes serão totalmente assintomáticos e 55% terão sintomas leves e moderados. Por isso, da importância de que, em qualquer sintoma gripal hoje, você, então, estar procurando um serviço de atendimento especializado. Agora, a partir do quinto dia de contágio, o paciente pode dar início a um quadro clínico mais interessante. Veja só, pessoal, o que está aqui para a gente ao lado, tá? Primeiro, tosse seca. Depois, dores musculares. Queixa de cefaleia persistente. Distúrbios gastrointestinais com náuseas, vômitos, diarreia. Queixa de fraqueza, ou seja, astemia. Paciente com asnomia e ageusia, ou seja, perda de paladar e olfato. Letargia. Sensação de perda de sensibilidade periférica. E até mesmo pacientes com dor torácica atípica. Lembra que eu falei para vocês sobre aquele desconforto torácico, que ele é constritivo e arfante? Muito parecido com o quadro de infarto agudo do miocárdio. Mas, por não ser de origem cardíaca, essa dor torácica é chamada de atípica. Então, o paciente nessa fase, ele acaba apresentando essas características clínicas. Agora, na fase 2, em sua subseção A, a fase pulmonar, que é do sétimo ao décimo dia, o que os pacientes apresentam? Eles têm uma piora da tosse, mas nesse momento, muitos deles ainda não apresentam o quadro hipoxêmico. Porém, a tomografia ou ressonância já apresenta comprometimento de área pulmonar. Então, ou seja, aquele padrão de vidro fosco, onde nós temos lá uma opacidade, principalmente, nas suas lateralidades maiores, é característico de COVID. Então, hoje você vê pessoas que chegaram ao hospital apenas com tosse, queixando de fadiga, ou seja, uma leve dispineia, e ao ser submetido a exame de imagem, já tem lá 25%, 30%, 40% do pulmão tomado. Essas pessoas, elas estão, então, na fase 2A. Tá joia? Então, nessa fase, o paciente ainda pode chegar lá com padrão respiratório regular. Aí, quando nós começamos a falar sobre o diagnóstico laboratorial e definir a gravidade do quadro, alguns exames, eles são solicitados ainda na fase 2A, ou seja, na fase pulmonar. Aqui nós vamos fazer um hemograma completo para poder estar verificando se esse paciente apresenta leucocitose, se ele tem um quadro de linfopenia isolada, ou seja, alteração do número de linfócitos, se esse paciente tem uma alteração da razão neutrófilo-linfócito aumentada, que seria, então, um paciente com resposta imunológica a um agressor grave, ou esse paciente pode estar tendo um quadro bem característico. Por quê? Quando nós falamos de alteração do linfócito, o linfócito, eles nos indicam infecção aguda ou crônica. Quando nós falamos de alteração dos neutrófilos, ele fala para a gente infecção bacteriana, mas também hiperglicemia, isquemia, infarto agudo do miocárdio, uremia, gota, e também pode estar falando sobre hemorragia e leucemia mielocítica. Nesse caso, quando a gente tem uma relação neutrófilo-linfócito aumentada, é sinal de que teve uma resposta a um agente agressor de alta virulência, ou seja, agressivo. Vamos avaliar se esse paciente não teve nenhum comprometimento de função hepática, onde nós vamos avaliar TGO, TGP, bilirrubina total e frações, e ainda ferritina cérica. Vamos verificar se esse paciente teve alguma alteração no seu equilíbrio lipídico, dosando o seu HDL. Além disso, avaliar como é que está a perfusão pulmonar, dosando um dedímero, verificar condições de miocárdio e musculatura esquelética com troponina 1, entrando com interleucina 6, para verificar a resposta inflamatória e infecciosa, e creatinina, para verificar a função renal. Dessa forma, ainda temos que verificar o quadro de coagulação. Então, o mais indicado é pedir o tempo de protrombina ativado, que é o tal do TAP, ou TPA. Se um TAP estiver aumentado, é sinal de que esse paciente está entrando em quadro de alteração do seu padrão de coagulação, então ele pode estar desenvolvendo aquelas alterações de coagulabilidade que nós falamos aqui na fase 2. E aí, falando dessa hipercoagulabilidade, como eu tinha falado com vocês, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Então, veja só aqui o que eu estou mostrando para vocês. Nós estamos falando aqui de paciente de estase venosa, tombose venosa profunda, infarto agudo do miocárdio. Pessoal, muita gente me pergunta o que é homocisteína. Pessoal, homocisteína, ela se encontra elevada quando nós falamos de isquemia barra hipóxia, ou seja, sofrimento tessidual, principalmente em caso de isquemia miocárdica. Também pode ter isquemia mesentérica, pacientes em situação de obesidade, gestação e uso de contraceptivo ou reposição hormonal, ou pacientes em pós-operatórios também são suscetíveis a ter o quadro de hipercoagulabilidade, que é um quadro que tem traço genético ou adquirido, onde nós temos então o risco de aumento da formação de coágulos sanguíneos. Agora, na fase 2B, que já é a fase inflamatória, propriamente dita, nós vamos falar aqui o seguinte. Aqui, o paciente já tem um comprometimento pulmonar maior, então ele começa a entrar em fase hipóxica. Por isso, a saturação dele começa a cair, e nessa fase, esse paciente já apresenta o quadro de espinéico, com indicação de oxigênio-terapia, enquanto ele ainda tem drive respiratório. Quando o drive respiratório dele se encontra insuficiente, esse paciente então tem indicação de iniciar um processo de ventilação mecânica. E tudo isso vai ser baseado pelo gradiente de comprometimento pulmonar, ou seja, aquele vidro fosco verificado por tomografia, raio-x de tórax, e também pelo quadro clínico apresentado pelo paciente. Ou seja, quanto menor a saturação, maior a frequência respiratória, e mais irregular o padrão respiratório associado a esse vidro fosco na tomografia, o paciente então com indicação de intubação para segurança ventilatória. E aqui, o que acontece? Como ele já saiu da fase de replicação viral, normalmente, a fase 2, etapa B, o paciente já está mais afebril, certo? Mas ele persiste com aquela tosse agravada, mais uma dispineia incipiente, e esse paciente então, se nada for feito nessa etapa, onde nós já entramos, inclusive com utilização de anti-inflamatórios esteroidais, como os corticoides, esse paciente evolui catastroficamente para a fase 3, certo? E o que esse paciente pode apresentar aqui na fase 2? Esse paciente, ele pode evoluir com trombofilia. Pessoal, trombofilia corresponde a uma predisposição em desenvolver trombose ou embolia, tá? Aqui, os pacientes, certo? Normalmente, eles desenvolvem alterações da atividade enzimática, ou seja, nós estamos falando da cascata de coagulação em si. Então, estou falando aqui que esses pacientes normalmente começam com problemas lá na protrombina, né? Alguns pacientes já na tromboplastina, onde nós temos uma alteração das propriedades das proteínas do plasma, iniciando dessa forma um quadro de procoagulação. Então, esse paciente, ele começa a ter essas proteínas ou enzimas de coagulação ativadas, e nós aceleramos o processo de coagulação, levando o paciente a AVC, a embolia pulmonar, né? Gestantes a desenvolver um quadro de pré-eclâmpsea com prematuridade, trombose placentária. Então, vejam, pessoal, não é um quadro simples de ser resolvido, tá? Aí, os exames indicados para a fase 2B seriam, certo? Fator 5 de Leiden, para verificar a questão da coagulação, proteína C e proteína S, para a gente ver o quesito inflamatório, anticoagulante lupínico, VDRL e anticorpos anticardiolipina. O que eu estou falando aqui, pessoal? São todos os elementos que indicam se o paciente está ou não em quadro hiperinflamatório, ok? E aí, se ele está em quadro hiperinflamatório, ele está na transição da fase 2 para a fase 3, certo? Aqui, nós começamos a observar que o paciente evolui com o quadro hiperinflamatório, tá? Isso é disseminado, ele não é localizado, então ele é difuso, ele acontece no organismo inteiro. E aqui, o paciente, ele agrava o quadro respiratório, com comprometimento severo pulmonar. Esses pacientes começam a desenvolver uma cianose acentuada em função de um quadro hipóxico dominante, e esses pacientes, então, têm indicação fechada da necessidade de internação em unidade de terapia intensiva. Então, dessa forma, o paciente entrou em franca insuficiência respiratória, com distúrbio de coagulação associado, com lesão de microcirculatura, ainda num quadro séptico, podendo evoluir com mortalidade acima de 80%. Então, dessa forma, nós começamos a observar que esse paciente precisa de um cuidado intensivo, ok? E aí, quando nós falamos dessa fase 3, nós já falamos logo da Síndrome do Desconforto Respiratório do Adulto, a SDRA, conhecida como SARA. Pessoal, aqui, o paciente começa a ter um infiltrado pulmonar, certo? Característico de edema pulmonar, mas não cardiogênico, ou seja, não é por insuficiência cardíaca, e também não é hipervolêmico, não é por uma alta infusão volêmica. Então, ocorre uma lesão alveolar secundária, com o processo inflamatório estabelecido, gerando uma exudação alveolar. Então, eu imagino um alvéolo lá, e agora eu começo a exudar pra dentro do alvéolo. É como se eu enchesse o alvéolo de líquido. Esse alvéolo, agora, ele fica como se fosse uma esfera cheia de líquido, comprometendo em muito o processo ventilatório, e sem processo ventilatório adequado, nós não temos troca gasosa. Por quê? A respiração é dividida em três etapas. Ventilação, que é inspirar e expirar, que é o que a ventilação mecânica faz. Segunda etapa, hematose, troca gasosa, função alvéolo capilar. E terceira etapa, perfusão, transporte dos gases pela corrente sanguínea. Então, nós estamos falando aí de propriedades do sangue, como é máxima ou globina, associada a débito cardíaco, pra manter fluxo sanguíneo. Então, quando nós falamos aqui, nós estamos falando especificamente de comprometer a primeira e a segunda fase respiratória, fazendo com que o paciente entre em quadro hipóxico grave, gerando, assim, uma lesão bilateral, tá? Porque sara não acontece de forma unilateral, é sempre bilateral, fazendo com que o paciente, então, também altere a pressão pulmonar, fazendo um quadro de hipertensão pulmonar e sobrecarregando o coração direito, podendo gerar, então, um quadro de insuficiência cardíaca direita transitória, refratária ao quadro de sara, ok? Então, vejam só, já começamos a comprometer mais do que o sistema respiratório. E na coagulação intravascular disseminada, tá? Na coagulação intravascular disseminada, o paciente, certo? Ele começa a desenvolver um quadro de formação acelerada de coágulos nos pequenos vasos. Então, pra perfusão periférica, pra perfusão dos órgãos em geral, ele lá nos capilares, nos microvasos, onde acontece a troca gasosa, a transposição de nutrientes, ali se estabelece um quadro de tromboembolismo, fazendo com que, então, ocorra um quadro isquêmico aos órgãos. E nos grandes vasos, ocorre uma deficiência plaquetária, predispondo a uma hemorragia intensa em grandes vasos. Dessa forma, nós temos um paciente que nós temos que tratar, ao mesmo tempo, um quadro tromboembólico e hemorrágico. Como é que eu trato tromboembolismo? Com anticoagulante forçando hemorragia. Como é que eu trato a hemorragia? Com pró-coagulantes forçando a trombose. Então, como é que eu trato os dois ao mesmo tempo? Nós entramos com medicações anti-inflamatórias associadas a um quadro de diluição sanguínea. Então, nós hiperidratamos o paciente e entramos com corticoide. Mas se eu hiperidratar um paciente que está fazendo o quadro de Sara, que já está com congestão pulmonar e sobrecarga ventricular direita, eu acabo causando hipertensão portal com falência hepática e edema de membros inferiores, aumentando a chance de trombose venosa profunda e complicando plenamente o paciente. Então, é uma situação extremamente delicada para que a gente venha intervir. E chegando na UTI, nós vamos começar, então, a investigar a real gravidade do quadro. Então, se você observar aqui ao lado, nós vamos, então, realizar a gasometria arterial. Nós temos que avaliar a real capacidade de troca gasosa verificando os itens PaO2, PCO2. Além disso, vamos ver se ele já tem algum desequilíbrio, o ácido básico, observando, então, variações do seu pH. Segundo, observar lá o seu bicarbonato para verificar se tem alguma disfunção hepatorrenal. E, além disso, eu comparo o valor da oximetria, da saturação de O2 da gasometria com a oximetria de pulso. Além disso, fazemos ali o PCR para Sartos-CoV-2, o dedímero, novamente, entramos com hemograma completo, coagulograma focado em TAP e TTPA, então, tempo de ativação de protombina e tempo de tromboplastina ativada. Depois, falamos sobre os marcadores inflamatórios, e a principal é a PCR, a proteína C reativa, por isso que a gente fala muito do PCR, e depois vamos falar um pouquinho da avaliação da desidrogenase lática para verificar se esse paciente realmente está entrando em falência metabólica. Então, aqui, nós começamos a pensar em como intervir aí como enfermeiro. Vamos lá, pessoal. É um paciente clássico de ventilação mecânica. Então, primeiro, nós fazemos toda a monitorização do paciente, estabelecemos acesso venoso periférico, verificamos a estabilidade hemodinâmica, caso tenha prescrição de altos volumes, ou esse paciente, ele precisa de droga vasoativa, nós já preparamos material para acesso profundo, auxiliamos na intubação, depois da montagem e verificação do ventilador mecânico, fazemos sempre a fixação supra-auricular para evitar compressão de carótidas e jugulares, aumentando a pressão intracraniana, preparamos o paciente para raio-x de tórax, já instalamos sonda vesical de demora para balanço hídrico, realizamos um eletrocardiograma e ficamos aguardando aí pedido para levar o paciente para o setor de imagem, para a realização da tomografia computadorizada de tórax. O interessante é que se esse paciente deu entrada pelo pronto-socorro, antes que ele chegue ao TI, que ele já passa ali, já passa a tomografia, que aí é um procedimento a menos. Então, aqui dentro, você já percebeu aí que além dos exames que nós falamos, as condutas que eu acabei de passar para você, nós também podemos fazer cultura de sangue para poder descartar a ação de outros vírus ou de infecções bacterianas oportunistas, e também verificar se esse paciente evolui com a pneumonia associada à COVID. E aí, depois que nós passamos por todas essas etapas e o tratamento para a COVID foi eleito, o que nós devemos fazer? Primeiramente, devemos dar prioridade para tratar aqueles sintomas mais graves. Então, o tratamento de COVID é sintomatológico. Então, nós vamos entrar com analgésicos em função daquela mialgia, a dor muscular que ele sente, vamos combater a febre com antitérmicos, oferecer oxigênio em oxigênio-terapia ou ventilação mecânica para combater a hipóxia, vamos tentar buscar o melhor fluxo respiratório ampliando vias aéreas com broncodilatadores, e vamos entrar com medicamentos que eles são anti-inflamatórios, como antiparasitários, tipo a ivermectina, você estava ouvindo falar, antimicrobianos, como a azitromicina, para evitar o quadripercoagulabilidade, vamos entrar com anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, e aí, por fim, vamos dar prioridade a parâmetros de ventilação mecânica, ok? Então, você, enfermeiro, você precisa entender de ventilação mecânica com propriedade para atuar em terapia intensiva, uma vez que você participa das discussões clínicas, e a ventilação mecânica, ela é um grande recurso para lidar com essas síndromes respiratórias agudas graves, como o COVID, tá? Agora, quando a gente vai lá e fala da utilização dessa terapia antiparasitária, que é ali na primeira fase, naquela fase de replicação viral, o que a gente pensa em utilizar a ivermectina? Quando nós utilizamos a ivermectina, a ivermectina, ela, então, trabalha reduzindo o quadro inflamatório causado pelo processo de replicação e ação do SARS-CoV-2. Então, aqui, a ivermectina é que está sendo, né, o mais popularmente utilizado, e a nitazoxamida, nitazoxamida, perdão, tá? Ela também é indicada, mas ficou a segundo plano, né? E quando a gente fala aí da terapia anti-inflamatória, que já é da fase 1 para a fase 2, ou seja, a gente sai da replicação viral para a fase pulmonar, barra pulmonar inflamatória, que é a fase 2A e 2B, nós falamos, então, da utilização da dexametasona, porque como anti-inflamatório, ela vai gerar, certo? Proteção alveolar, redução de PCR, redução de lesão viral tessidual, tá? E como segundo plano, nós ainda podemos usar a metilprednisolona, ok? E elas atuam ainda como broncodilatadores, né? A terapia antimicrobiana, que também entra naquela primeira fase, na fase de replicação viral, ela tem a mesma intenção da ivermectina, ou seja, ela quer atuar sobre o processo inflamatório causado pelo SARS-CoV-2 na COVID, e também pode auxiliar no tratamento de alguma infecção bacteriana associada, tá? E ela vem com aquela discussão, ela pode ou não ser associada à hidroxicloroquina, para utilizar a hidroxicloroquina, é interessante primeiro verificar a função hepática e renal, né? E uma das orientações é que a gente faça hemo e urocultura antes de iniciar a azitromicina, ok? Para que a gente tenha, então, um exame de controle e a gente consiga verificar aí como é que foi todo o processo depois de se iniciar o antimicrobiano. E aí na fase 2, quando a gente começa a falar da hipercoagulabilidade, nós vamos falar, então, da utilização dos anticoagulantes na tentativa de evitar distúrbios como o tromboembolismo pulmonar, que nós falamos lá atrás, tá? Então aqui é indicado a heparina de alto peso molecular e a heparina de baixo peso molecular. Então nós estamos falando do liquemine e do clexane, ok? São medicações que você já conhece bem aí no combate a doenças cardíacas isquêmicas. E aí, pessoal, quando chegamos na fase 3, que é aquela fase que vem com a síndrome respiratória grave, com insuficiência respiratória instalada, quadro hipoxêmico dominante e indicação de ventilação mecânica, lá vamos nós, então, para oxigênio-terapia, certo? Pessoal, caso o paciente esteja ainda na fase 2B e ele precise ainda apenas de oxigênio-terapia, ou seja, oferta de oxigênio por máscara ou catéptia, porque ele ainda tem padrão respiratório regular, ele ainda tem drive respiratório, o cálculo é esse aqui. Olha só. A saturação de O2, indicada que ela seja acima de 95%, tá certo? E aí nós temos um paciente lá, Covid, que está com 80%. Então, se ela é menor que 95%, ela tem indicação de oxigênio-terapia, tá? Como é que a gente calcula a oferta? Eu quero sempre que o paciente sature 100%, embora seja impossível, ele vai saturar no máximo 99%, tá? Eu vou pegar, para calcular a oferta de O2, eu pego 100%, que é uma constante, menos a saturação do paciente, que nesse caso é 80%. Então, esse paciente, para chegar em 100%, eu precisaria oferecer 20%, então 80 mais 20, 100%. Para oferecer isso em litros, porque eu estou falando de catéter ou máscara, basta eu pegar e transformar de porcentagem para litros, dividindo por 4. Então, a indicação para esse paciente é de 5 litros por minuto. Agora, se ele perde o drive respiratório e começa a ter um padrão irregular, incompatível com a vida, a oxigênio-terapia é insuficiente, nós vamos partir para a ventilação mecânica, tá? Então, aqui ele fala da intubação orotraquial com ventilação mecânica, então a ventilação mecânica invasiva, em que o paciente evoluiu com aquele quadro de síndrome respiratória aguda grave com dispneia, uma saturação reduzida, ou seja, menor que 94%, certo? Apesar de estar agora recebendo oxigênio por oxigênio-terapia a 5 litros por minuto. Então, antes ele saturava mal o ar ambiente, agora ele satura mal já recebendo 5 litros de O2. Combinado a isso, esse paciente apresenta uma frequência respiratória maior ou igual a 30, que é o maior indício de insuficiência respiratória em adultos, uma relação PaO2 e FoO2 menor que 150, mostrando lesão respiratória grave, uma PaCO2 maior que 50, mostrando um quadro de retenção de CO2, que é a hipercapnia, podendo evoluir, então, com pH menor que 7,25, tendo um quadro clássico de acidose respiratória. Então, ele tem uma acidemia por acidose respiratória em função dessa insuficiência respiratória por COVID. E aí, esse paciente vem para a ventilação mecânica, que pode ser tanto a volume quanto a pressão controlada. A indicação é que se ofereça cerca de 6 ml por quilo, em caso de volume controlado, mantendo uma pressão de platô menor que 30 cm de água, uma PIP menor que 15, para evitar lesão alveolar, uma frequência entre 20 e 35, mantendo ele hiperventilado até lavar o CO2, depois a gente regula isso, e um oxigênio entre 35, certo? E o oxigênio em altas doses. O PCO2, a gente regula entre 35 e 50 mm de mercúrio, ali, a partir da regulação da frequência respiratória, podendo hiper ou hipoventilar. E, dessa forma, eu tenho que fazer com que o paciente saia daquela relação PO2-FO2 menor que 150, e comece a aumentar isso. Quer dizer que, assim, eu consigo garantir que esse paciente está fazendo troca gasosa, tá? Caso o paciente esteja traqueostomizado, esse paciente, certo? É um paciente que está sendo ventilado por 14 dias ou mais. Então, o protocolo deixa bem claro. Ventilou por mais de 14 dias, estabelece, então, a traqueostomia na tentativa de evitar lesão de cordas vocais. Não é novidade, muitos estão acompanhando o COVID, estão vendo aí o número de pacientes com doença renal aguda, dialítica aumentando. Então, se esse paciente, ele começa a ter creatinina três vezes o valor de referência, o valor basal, tá? Esse paciente, então, é interessante já iniciar o processo de hemodiálise antes que ele faça falência renal completa. E aí, pessoal, nós entramos fazendo o quê? Primeiro, admissão na UTI, monitorização, acesso venoso periférico, preparo para acesso venoso profundo, material de oxigênio terapia e já preparando o ventilador mecânico para intubação, seguir prescrição médica, realizar balanço hídrico com o cateterismo vesical de demora, se necessário, também instalar uma sonda nasointeral para medicação ou início da dieta, ter todos os cuidados com sondas instaladas e em caso de derrame pleural, que alguns pacientes têm feito, também cuidados com dreno, realizar mudança de decúbito e aí, pessoal, dali pra frente, nós vamos atendendo as complicações que o paciente vai apresentando, tá? Eu espero ter alcançado vocês, eu espero que vocês entendam, então, a complexidade desta patologia, a importância da atuação dos intensivistas na recuperação e restabilização do paciente e gostaria novamente de estar agradecendo o Corém por esse convite. Um grande abraço, tá? E não esqueça, visite a nossa página, ctcom.com.br. Um abraço!